A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, divulgou os dados do primeiro inventário de emissões atmosféricas, um documento que detalha as informações de emissões de gases poluentes no setor ao longo dos últimos anos. Entre outras informações, o levantamento aponta que 17% das emissões de monóxido de carbono geradas em 2013 foram emitidas por voos internacionais. A ANAC também apresentou o Anuário do Transporte Aéreo de 2013, com detalhamento de várias outras informações. Um dos destaques é que o número de passageiros pagos transportados chegou a mais de 109 milhões de pessoas em 2013. um número recorde na história da aviação brasileira. Essas informações estão disponíveis no site da ANAC na internet. De Brasília, João Pedro Neto.